Fala galera pessoal do canal dicas e pescas eu falei pra vocês ela voltou e agora a gente vai tirar mais uma dúvida agora com ela bora lá então ficou uma dúvida eu gostaria de saber a respeito de dar um nó no meu carretel para poder colocar a linha bom entendi é realmente deu para fazer o nosso eu vi que você prestou atenção só que ficou meio que de lado que eu tive que mostrar pessoal como é que faz então a gente vai fazer junto aqui fica mais fácil enquanto o pessoal pega aqui mais ou menos aqui na nossa câmera você vai fazendo daí tá então vamos lá a gente vai usar um barbante aqui galera porque é melhor tanto para vocês poderem ver e fica mais fácil para também poder enxergar melhor que vai usar também um carretel de molinete também fica um pouco mais prático aí para ela poder ver porque nunca no na carretilha realmente ficou mais difícil de aprender então vamos lá essa é uma dúvida que pode não é só dela tá então serve para todos os pescadores iniciantes aí assim como ela está aprendendo agora e para a garotada que é começar a pescar então já aprender a fazer os nós direitinho vamos lá então Paulo é o seguinte ó aqui ó você vai pegar a sua linha tá que tá mal lá na na hora vai fazer uma volta assim ó tá já vem acompanhando comigo certo fez a volta essa parte menor aqui e esse elo a gente coloca o dedo aqui tá que que você faz essa linha menor você dá uma volta e junta aqui ó isso muito bem o que você vai fazer agora vai pegar essa linha menor e vai passar em por baixo aqui ó nas duas juntando vai dar quatro voltas tá então vamos lá uma e quatro voltas certo certo sobrou uma pontinha correto que que você faz tira o seu dedo daquele buraco tá pessoal tá acompanhando lá em casa também e vai introduzir sua linha por dentro desse buraquinho aqui ó ó coloca aqui dentro do buraco e essa linha aqui é ruim aqui ó certo e segura com o dedo colocou já mais rápido que eu apoia a mão aqui no carretel agora isso puxa a parte menor puxa a parte menor agora e aí se eu tirar minha mão da frente aqui pessoal ver que que eu tô fazendo puxei a parte menor e agora a parte maior você puxa até o final e lá puxa até o final tá vendo como tá apertando e isso e isso aí roda mesmo tá certo Até encostar Aí você pode pegar aqui Isso, puxo Aí, prendeu, tá vendo? Mesma coisa no meu aqui O meu vai até o final Posso rodar junto Pego a menor e puxo Pronto Tá feito o nosso nó Ok? Matou a dúvida? Obrigada Então fica aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar aquele like aí Ela vai participar mais vezes também Porque tem as outras dicas que ela tá pegando aí Pra aprender aí a pescaria Não só com whiskas artificiais Como as naturais também Ok? Curta a gente no Instagram, Twitter E também baixe o nosso aplicativo Do app pra celular Ok galera? Não se esqueça de se inscrever também Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau